Oi galerinha do canal, meu nome é Ivanildo e o vídeo de hoje é para você que quer plantar maçã aí no quintal da sua casa. Hoje vamos plantar maçã em vaso, vou estar dando muita dica aqui para você que queira ter sucesso aí no cultivo da maçã. Aqui no meu quintal tem dois pés de maçã, são de variedades diferentes. Essa aqui é a maçã Julieta, você pode notar que ela está até produzindo, tem algumas maçãzinhas aqui. Essa aqui ela é plantada no solo, no chão, só que hoje nós vamos estar plantando maçã Julieta em vaso. Aqui no quintal também eu tenho a maçã Eva, esse pé aqui é de maçã Eva. Chega uma época do ano que ela entra em dormência, fica com as folhas velhas, algumas chegam até a cair, fica alguns ramos sem folha, mas depois ela começa a brotar de novo. E hoje nós vamos estar plantando uma muda de maçã que eu fiz através da Alporquia. Tem um vídeo no canal mostrando como fazer, tem um vídeo no canal retirando essa muda desse pé aqui. Ela está ali. Olha aqui, essa muda que eu fiz através da Alporquia. E hoje nós vamos estar plantando essa muda no vaso. olha que bela muda. Olha aí, a minha ajudante já está ali perto do vaso. A Manuzinha. Ei Manu! está mexendo com a terra. Então vamos pôr a nossa muda aqui. A banana em vaso. Então primeiro aí nós vamos fazer a escolha do vaso. Vamos escolher um vaso que pegue a partir de 30 litros. É um vaso ideal para se plantar qualquer frutífera. Esse vaso aqui deve pegar uns de 50 a 60 litros. Então quando escolhermos o vaso, nós vamos escolher um vaso que tenha furos embaixo. Se não tiver furos, vocês vão fazer furos. Isso aqui é para a drenagem da água. Isso aqui é muito importante no plantio de qualquer frutífera. Vamos escolhermos o nosso vaso. Agora nós vamos colocar alguma coisa no fundo desse vaso para ajudar nós na drenagem. Aqui eu vou estar utilizando a areia de construção. Olha isso aqui é a areia de construção. Aí você pode estar utilizando a areia ou caco de cerâmica, argila expandida, pedregulho, qualquer coisa que ajude na drenagem da água aqui no fundo do vaso. Muito importante quando você for plantar qualquer frutífera, drenagem da água. Então vamos pegar a nossa areia, né Manuzinho? E vamos colocar aqui no fundo do vaso. Colocamos o material para drenagem. Agora vamos fazer a escolha da terra. Como sempre aí quando você for plantar qualquer frutífera, vocês vão escolher uma terra solta, uma terra airada que não forma torrão. Nunca encha seus vasos com terra argilosa. Terra argilosa é aquela terra que fica encharcada, né? Aquela terra que retém a água e quando você aperta ela aqui, ela forma aquele torrão, né? Duro de se desmanchar. A ajudante está aqui, né ajudante? Anu? Olha, essa terra aqui é uma terra rica em matéria orgânica, que tem resto de folha seca, material que sobra aqui do quintal. Vou misturando junto com essa terra e deixando entrar em decomposição e vai ficando pretinho aqui, ó. Ficando essa terra preta. Então agora vamos encher o nosso vaso com a terra. Então enchemos o nosso vaso aqui com a terra, ó. Uma terra bem solta, né, Manu? Ó, gente, agora que está a grande sacada aqui. Você escolher a variedade certa de maçã para ser plantada. Tem muitos perguntam aí, ah, eu planto maçã, mas meu pé de maçã não produz. Hoje eu vou estar te contando o segredo aqui para o seu pé de maçã produzir. Então quando você for plantar maçã, você vai escolher uma variedade que adapte a sua região. Isso é o que? Se você mora em uma região que o clima é mais frio, é frio, você vai escolher uma variedade para um clima frio. Se você mora em uma região que o clima é quente, você vai escolher uma variedade para o clima quente. Isso aqui que faz a diferença. Talvez por isso que você plante uma semente de maçã e ela nunca produz. porque aquela semente é de uma variedade de maçã que é para clima frio e como você mora em clima quente, nunca ela vai produzir. Então quando você for comprar a sua muda, você vai pedir para o vendedor uma variedade que seja de acordo com o seu clima. Como eu moro aqui em uma região que o clima é muito quente, eu vou plantar alguma dessa variedade aqui. Essa variedade aqui é a variedade Julieta. É uma maçã que foi desenvolvida para produzir em clima quente. Então essa variedade aqui eu posso estar plantando aqui no clima quente que ela vai produzir com sucesso. Aí você vai comprar sua muda de maçã, você pede ou a maçã Julieta, tem a maçã Ana, tem a maçã Eva, que eu tenho aqui no quintal, tem a princesa. São variedades de maçã que foi desenvolvida para clima quente. Então essa escolha aí da variedade certa que vai fazer toda a diferença aí no seu cultivo de maçã. Outra coisa muito importante também quando você for cultivar a maçã, é você sempre plantar duas variedades diferentes, para que você tenha frutos maiores, né? Quando você planta duas variedades diferentes, vai ocorrer uma polinização cruzada, porque as abelhas vão pegar o polio dessa espécie de maçã e vão cruzar com a outra espécie de maçã. Então isso vai fazer as suas maçãs ficarem bem grandes. Tem várias maçãs também que não produzem sem outro pé, tem algumas que produzem, como a Eva, só que ela produz um frutinho pequenininho, se não tiver a polinização cruzada. Então quando for plantar pé de maçã, plante duas variedades para você ter aqueles frutos maiores. Essa muda aqui, como é uma muda feita através da alporquia, ela vai produzir frutos de oito meses a um ano, ela vai estar produzindo. Se eu plantar ela através da semente, ela vai demorar de três a cinco anos, né? Mais ou menos para produzir. Então você pode estar plantando a sua muda aí ou de alporquia, ou uma muda enxertada, para produzir mais rápido. Então a nossa terra está preparada. Quanto à adubação, tem muita gente que me pergunta sobre a adubação também. Coisa que eu uso para a adubação aqui, é a mesma coisa que eu uso na adubação das outras frutifras. Eu uso aqui esterco bem curtidos, o adubo de composteira, uso a cinza de lenha, humus de minhoca, a farinha de osso, casca de ovo. Esses adubos aí, adubo feito com restos de vegetais em decomposição. Hoje eu vou estar utilizando aqui o esterco de galinha. Ele está bem curtido. Eu peguei ali no galinheiro. Vou estar adicionando a essa terra aqui. E tem mais ou menos isso aqui de esterco. Deve ter um litro de esterco. Aí eu vou estar misturando aqui na terra, né, Manu? Manuzinha. Agora eu vou estar tirando a minha muda aqui do saquinho. Vou estar colocando ela aqui no vaso. Ali, gente, ela já está bem enraizadinha. Só colocar aqui no vaso. Então é aí, gente. O nosso pé de maçã já está plantado em vaso. Agora é só regar. Deixar isso aqui no local que pegue pelo menos 4 horas de sol. E daqui de 8 meses a 1 ano, esse pé de maçã vai estar frutificando. Depois eu vou estar mostrando para vocês como fazer a poda de formação com as galhas da maçã aqui, para que ela venha a produzir nos galhos todos. Então é aí, gente. O grande segredo para a maçã produzir na sua região, no quintal de sua casa, é a escolha da variedade certa. A variedade que adapta ao seu clima. Já vi muita gente me perguntando se eu coloco gelo no pé de maçã para ele produzir. Olha, gente, não tem nada disso. Mesmo se eu colocar gelo aqui, se a temperatura não estiver adequada, ele nunca vai produzir. Então isso aí é um mito. Colocar gelo no pé de maçã para produzir é um mito. Tem que a temperatura estar ideal para que ele possa vir a produzir. Então você que mora região de clima quente, comprar uma variedade para clima quente. Você que mora em região de clima frio, né? Aquelas variedades para clima frio. Essas variedades de clima quente também produzem clima frio, mas a variedade de clima frio não produz em clima quente. A maçã, ela gosta de uma terra úmida, mas bem solta e bem drenada. Vocês podem notar que eu reguei aqui, mas a terra está soltinha. Então é isso. Foi mais uma dica aqui do canal. Eu espero que venha ajudar alguém aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.